Mais de 3 mil médicos vão ter 10% de bônus na prova de residência. Para receber os pontos extras na nota, eles precisam atender por um ano em unidades básicas de saúde com carência de médicos. A maior parte atuou no Nordeste e interior do país. A medida faz parte do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB. Mais informações no site que aparece aí na sua tela.